Muito bem galera, começa mais um jogão aqui no torneio do Bandanalzinho, aqui no torneio do Bijão. Agora nós temos aí em campo o time do Guabiraba que acabou vencendo o primeiro jogo. Aí decidiu o torneio aí direto com o Macambira, né? O time do Macambira é o time de amarelo. Está jogando aí com o Marcos, o goleiro, 15 o Dabia, 9 Hudson, 8 Dionilson, 4 Davi, 18 Francisco, 11 para o Bodinho, 16 para o Eduardo, 17 Francisco Antônio, 3 para o Júnior, 19 para o Ilha e 13 para o Ricardo. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Ainda temos aqui o 16, que é o José Pachola. Esse é o time aí do Guabiraba. Fala sendo trabalhada porque pelo lado direito era com o Denilson, aí o time do Guabiraba. Chega aquele com a camadeira unena. Bate nessa bola, sai lateral bola. Aí para o time da Macambira. Lembrar que no primeiro jogo o Guabiraba ganhou do Banalzinho pelo placar de 1 a 0. Decidindo o torneio. Ela vai trabalhar mais uma vez. Quem chega aqui e bate nessa bola ali de qualquer maneira foi o Alisson. Ele já botou lá para a velocidade do Fábio, do lado esquerdo. Dava o Fábio, dominou. Levantou a cabeça para o Chagas, botou para o Fábio. Entrou na área. Chega de qualquer maneira ali a zaga. Afasta o perigo aí do time da Macambira. O time aí da Macambira, camisa amarela, numeração meia braba da gente ver daqui. Mas vamos lá, vamos trabalhando aqui na medida do possível. Fala trabalhada mais uma vez. Fala fica ali com o time da Guabiraba, com o Lucas. Tentou. Fala trabalhada mais uma vez lá pelo lado esquerdo com o time aí da Guabiraba. Bola está na área, perigo, situação, vai acontecer o gol. Chega ali, falha de qualquer maneira ali o Lucas. Tentou fazer ali o gol, mas não conseguiu. Peria modas, a loja que vende modas em Coelho Neto e Muriti. Chega ali o Nena, corta essa bola. Tomando aí para o time da Guabiraba. Bola tocada na frente ali, quem chega tentando dominar essa bola por ali. É o Willian. Tentou, mas não conseguiu a progressão. Bola fica atrás, rodinho. Bola foi deixada mais um pouquinho atrás. Quem domina por aqui é o Francisco Antônio. Ele já bota essa bola na frente. Era para o Hudson. Bateu ali, ficou tranquila. Lá para o goleirão aí do time da Guabiraba. 0 a 0. Vamos lá para 20 minutos de jogo. Bola lançada na frente. E aí, Galito tentando de qualquer maneira o time da Macambira. Acabou ganhando o escanteio, né? Escanteio, bola. Oferecimento aí de farmácia menor preço. A massa menor preço em quatro endereços em Coelho Neto, na Avenida Coelho Neto. Na Travessa Santana, também localizada na Praça do Balão e na Praça João Santos. A massa menor preço, tendo menor preço em medicamentos em Coelho Neto. Olha o Nena. Tentou trabalhar aqui. Bola parou o juiz. Já marcou aqui uma falta. Lateral. Parar a cobrança. Já cobrou o bodinho. Já botou essa bola aqui atrás. Mas tentou sair aqui da jogada. O Davi não conseguiu. Olha o Davi de cabeça. Bateu na bola aqui, mas a bola sai mais uma vez. Bola foi mais uma vez trabalhada. Bola que chega aqui, pega o Nena. Tentou, mas o juiz já parou. Já parou porque a bola saiu. Lateral bola. Bola aqui para o time da Macambira. Chega na cobrança por aqui. É o Dio Nilsson. Bota essa bola mais atrás um pouco para girar. Toca na frente, vai ficar tranquila. Aí para o time da Guamiraba. Mais uma vez recupera. Pega essa bola lá pela direita. É o Júnior. Tentou, botou na frente. Perde mais uma vez ali a jogada. O time do Macambira. Recupera mais uma vez a Macambira. Tenta. Fica atrás. Mas quem pega essa bola é o Fábio. Foi tocado por baixo. É falta. Falta aí para o time da Guamiraba. Um oferecimento aí de Asecontec. Acessoria e Contabilidade Técnica. É a Asecontec do meu amigo Mário Tocirino. Enquilho Neto. É ali. Fica localizada na rua Doutor Benedito Duarte no centro. Vamos ao vivo diretamente do Bananalzinho. Levando para vocês as informações aqui do jogão entre Macambira e o time da Guamiraba. Decidindo o torneio. Olha a bola girando que fica Macambira. Recupera o Pachola. Panchola. Tentou bater ali o Panchola. A bola bateu aqui nas mangas. E naturalmente saiu. É bola aí do time do Guamiraba. Nena para a cobrança do lateral. A meter essa bola lá dentro. Cobrou o Nena. Toma de cabeça ali com a cabineira o Davi. Tocou na bola. Bola fica no meio. Trabalhada. Macambira. Bola lançada lá pelo lado direito aí para o time da Macambira. Macambira de time. Camisa amarela. Quem bateu nessa bola por ali foi o time da Macambira e botou na frente. Macambira de posse da bola ainda. Tocada atrás aqui para o Francisco Antônio. O Bacadambe tentou brigar o Francisco Antônio no meio de dois. Tentou ali. O juiz acabou pegando uma falta ali. Uma falta a favor aí do time da Macambira. Está se preparando para a cobrança ali é o Hudson. Camisa número nove. Hudson é do time do Macambira. Zero a zero. Primeiro jogo. Banalzinho e Guabiraba. Guabiraba ganhou pelo placar de uma zero. Agora zero a zero. Vai Hudson. Três homens na barreira. Com autorizado a bater o direto ali. Chegou de cabeça tocando nessa bola tranquila o bebê. Afastou o perigo. Bola fica novamente com o Macambira. Agora vai sair tranquila. O goleirão Evandro só olhou a saída da bola. E saiu pelo ali de fundo. Sem nenhum perigo. Torneio do Bijão. Direto do Bananalzinho. Nesse sabadão dia 22 de outubro. Zero a zero. Macambira zero. Guabiraba também zero. No oferecimento de mecânica e autopeça as quatro rodas. Mecânica e autopeça as quatro rodas em Coelho Neto. Lá na 14 de abril. Vai lá com o meu amigo Marinaldo. Olha a bola trabalhada mais uma vez ali pelo lado direito. Macambira. O goleiro está empatado. Quero lembrar que é só um tempo de 20 minutos. Até porque já chegamos já basicamente já à noite. Ainda temos claridade, mas já está completamente sem a luz do sol aqui no Bananalzinho. As margens da AMA 034. Coelho Neto que liga o descanso. Bola com o Pachola. Pachola tentou aqui. A bola ficou, tocou ali na mão do jogador do time do Macambira. É bola aí do time da Guabiraba. Vamos lá. Para a cobrança está o Pachola. Vai bater de pé na canhota. Vai levantar a bola. Lá na área do goleiro Marcos. Vai ser autorizado. Bateu de pé na canhota. A bola foi direto. O Marco pega de duas vezes. Já bota essa bola para girar na frente. Bola tocando ali para o jogador que é Dionilson. Tentou. Recupera novamente o Guabiraba. Quem chega, quem toca nessa bola por aqui é o Francisco Antônio. Recupera o Guabiraba mais uma vez. Francisco Antônio foi lá. Pachola ganha. Já bota na frente. Tocou. Bota no meio. Olha aí o time do Guabiraba. Bola lançada para o Denilson aqui do lado direito. Tentou, botou a bola no chão. Levantou a cabeça. Ainda ele. Tentou bater. Bateu prensado. Bola vem chegando aqui atrás. Pachola quem pega essa bola. Bota na frente. Olha aí a bola sendo conduzida. Aí pelo Zé B.S. Tentou para a direita. Muito mal. A bola vai sair. Vai sair. É bola aí do time das Guabiraba. Guabiraba. Guabiraba zero. Macambira também zero. Aqui é o segundo jogo masculino. Olha a bola trabalhada no meio. Quem chega é o Macambira. Quem chega ali de qualquer maneira. É o time da Guabiraba. Afasta aí a Macambira. Bola fica atrás. Bola lançada na frente mais uma vez. Bola acabou saindo lá pela linha de fundo. É bola do goleiro Marcos. Escanteio. O juiz está dando, né? Está dando escanteio. Chagas está indo lá para a cobrança. Aí do escanteio. Zero a zero. Segundo jogo. Há tempos a cigarra está cantando, né, cara? Há tempos a cigarra está cantando. Bola lançada mais uma vez. Bola acabou saindo. Num oferecimento de faça-arte malharias. Faça-arte malharias. Em Coelho Neto na deputada do Raimundo Bacelar. Uniformes para time de futebol. Fazendo também blusas personalizadas em geral. Faça-arte malharia a melhor. Olha aí a bola trabalhada. Quem bate essa bala é o Domingos. Tentou ali de qualquer maneira. Chega ali. Afastando ali a zaga. Mas o juiz já pegou a falta. Ali a favor do time da Macambira. Chegando para ali para a cobrança da falta é o Davi. Ele deixou. Ele é altão. Ele vai lá para a área porque ele pode pegar essa bola de cabeça. Tem dois altos lá. O Hudson e o Davi. Dois homens altos aí do time. Da Macambira. Zero a zero está o jogo. Lá vai bola viajando. Afasta ali a zaga. A bola está viva. A bola está na área. Chega ali de qualquer maneira. O zagueirão do time do Guabiraba tocou na bola. Saiu. É escanteio para o Macambira. Na direita para a esquerda. No oferecimento de Miriam Modas. A loja que vende modas. Olha a bola viajando. Olha a bola está na área. Chega o Evandro e segura com tranquilidade. Ele já bota essa bola e liga com o Fábio. Tentou ali o Fábio. Não conseguiu a progressão da jogada. Novamente a bola fica aí com o time da Macambira. A bola vai girando. Toca na frente. A bola foi tocada ali. Chega de qualquer maneira batendo na bola ali. Pelo lado esquerdo. No ataque do Macambira. Mas foi um chute mal colocado. A bola subiu. Saiu. Pela linha de fundo. Vamos aí com o recurso da câmera, cara. Porque já está realmente escuro. Não dá para ver nem direito mais a numeração aí do Macambira. Alguns números dá para a gente ver ainda mal. Mas realmente estão bem apagados aí a numeração. Até porque a numeração do Macambira é mais difícil. Assim de a gente ver daqui de onde a gente está. Principalmente nesse horário já chegando à noite. Vamos lá. Vamos para o jogo. Ainda tem jogo. Faz um tiro de meta aí a favor do time. No Guabiraba. Zero a zero. Olha a lançada na frente. Fica que essa bola é o Lucas. Fica ali. Afasta o perigo novamente. Ali a zaga do time do Macambira. Bola trabalhada. Bola volta. Fica atrás aqui com o Francisco Antônio. Tentou sair da jogada do Pachola. Mas tocou mal. Bola saiu. É lateral bola ali para o time. No Guabiraba. Bola volta com o Lena. Tentou indo aqui pelo lado direito. Fez o cruzamento. Quem chega vai direto para o goleiro. Marcos. Que amortece a bola. Contra o Crinidade. Já bota na frente essa bola para girar. Quem pega essa bola ali é o Dionilson. Ali para o time do Macambira. Voltou na frente. Tentou passar. Galera tem que ficar de olho nessa corda aí desse tripé aqui. Porque toda a balança a gente aqui tem um susto danado. Vai bola. Bola batida. Vai o goleiro. Toca e pega e solta mais uma vez. E a bola sai. Sai. É escanteio para o time do Guabiraba. Mais um escanteio aqui da direita para a esquerda. No meu oferecimento de mecânica e autopeças quatro rodas. Em Coelho Neto na 14 de abril. Mais um toque de cabeça ali da área. Ali pelo time do Guabiraba. A bola saiu. Pela linha de fundo. E 0 a 0. Aí galera. Do outro lado nós temos uma lâmpada acesa, né? É um poste ali aceso ali tranquilo. Mas no restante aqui do campo nada mais de luz. Somente aquela ali. Que acabou de acender. Bola trabalhada mais uma vez. É pelo time do Macambira. Negri recupera o Guabiraba. 0 a 0. A Macambira ali é incassável, cara. É valente. Dentro ali de qualquer custo o gol. Olha o goleiro ali. Bola chutada ali pelo Hudson. O goleiro tentou ali pegar essa bola. A bola subiu demais. Saiu pela linha de fundo. Mas ali o goleiro ainda tocou nela, né? Se tocou nela é escanteio. A Hudson para a cobrança. Vai descendo para ali o altão gigantão ali da Vi. A Hudson para a cobrança aí do escanteio. Vai ser autorizado. Da Vi está na área. Quem sobe? Afastou ali a zaga do time do Guabiraba. Bola batida. Vai o goleiro Evandro e bota mais uma vez para fora essa bola. Muito bem. Mais um escanteio. Aí a bola do lado direito. Aí do time do Guabiraba. Tem bola viajando mais uma vez. Quem chega? Afasta ali o saco de qualquer maneira. Bola está viva. Ainda é do Guabiraba. Aliás, aí com a Cambira. Agora o Guabiraba é quem recupera. Bola lançada na frente. Ela vai descendo na velocidade. O Fábio lá vai ele. Ele é veloz. Pisou na bola. Puxou o break. Perdeu essa bola. Perdeu a jogada. Mas a bola fica atrás ainda com o time da Guabiraba. Nena. Lado direito. Tem que dominar. Perdeu. Parou a jogada. Ali o juiz. Falta em cima do Nena. Chegou cometendo a falta. Foi o Willian. Já bateu essa bola. Quem bateu é o Pachola. Pachola já botou na frente. Tocou. Chega novamente o Pachola tentando bater. Recupera de qualquer maneira ali o time da Macambira. Bota a bola no meio. Toma novamente o time do Guabiraba. Pachola tentou. Lá vai ele. Briga. Aí na Pachola. Tentou. Pachola na bola. Virou para a esquerda. Virou a jogada completamente lá pelo lado esquerdo. Tentou ali o número 6. O Alisson. Não tocou bem na bola. A bola acabou saindo. Mas aí o time da Guabiraba acabou ganhando o lateral que já bateu. Num oferecimento de Miriam Modas. A loja que vende modas. Uma loja completa para você. Miriam Modas. Em Coelho Neto e Buriti. Miriam Modas. Essa realmente é uma loja completa. Quero aqui mais uma vez agradecer meu amigo. Secretário adjunto de esporte. Júnior Bezerra pelo apoio. Alô Júnior. Aquele abraço. Obrigado garoto pelo apoio. Bola lançada na área do Macambira. Tocou de cabeça ali por último. Tocou ali o Lucas. A bola acabou roçando no jogador do Macambira. E é escanteio aí para o time da Guabiraba. Escanteio aqui da direita para a esquerda. Mais um escanteio. Pode ser a última jogada do jogo. Bola viajando. Chega, afasta mais ou menos ali a zaga. Mais uma vez a bola é tirada ali da área do Macambira. Zero a zero. Zero para o Macambira. Zero para o Guabiraba. Torneio do Bijão. Direto do Bananauzinho. A bola viajando mais uma vez. A bola vai saindo do outro lado. Agora é final de jogo. Final de jogo. E zero a zero saiu o jogo. Entre Guabiraba e Macambira. Muito bem galera. Vamos ficando por aqui. Você esteve na tarde de hoje aqui direto do Bananauzinho com MC Mamba. Sempre novamente. Eva Silva. Nas câmeras. E aqui esse amigo de vocês. Roberto Lima. Hoje não deu tempo o Mamba cantar cara. Mas o Mamba vai cantar amanhã. Lá no estádio João Santos. Galera quando a gente chegou aqui já pediu logo o Mamba para cantar né. Mas hoje não teve tempo. Mas quando for amanhã o Mamba canta. Lá no João Santos. A partir das 14 horas vamos estar lá ao vivo. Mostra ele aí o radialista Evaldo Campo. Baixa aí. Pode baixar. Não. O contrário. Aí. É Valdro. Edvaldo Campos. Da cidade de Culineto. Então tá galera. Um abraço. Muito obrigado. E a gente se encontra. No João Santos. Neste domingo a partir das 14. É você. E a gente se encontra. Logo a partir. Não. E a gente se encontra o case. Uma. E a cara. Basta aí. Obrigado.